E olha, a gente tá na Marinho Móveis e eu vou vender pra você móveis. Apesar da Cris estar assim, toda produzidona, a gente vai vender móveis. Marido, deixa você andar assim na rua? Deixa. Marido liberão, hein? Assim é que era bom que os maridos fossem assim pras mulheres andarem bonitas, não é verdade, Cris? Olha como a Cris tá. Dá uma olhada aqui, gente. Sala de jantar, pra você que tem um marido daqueles brabos, aqui ele vai, olha, ficar molinho. Porque com a sala de jantar bonita, como essa, se você caprichar e colocar na mesa um prato delicioso, pronto. Já deixou ele apaixonado, aí ele libera tudo. Tá saindo quanto essa sala de jantar? Essa tá saindo 3 de 9,980. 3 de 9,980. Gente, agora é a sala completa. Mesa com tampo de cristal, 6 cadeiras, mais buffet. Barata, Cris? Super barata. Olha, encosto anatômico. Gente, maravilha. Puxador super bonito. As cadeiras têm encosto anatômico, ela tá todinha em mogno, não é isso? Exatamente. Super legal. Agora, vem andando pra cá, porque eles têm muito conjunto de estofado. Aliás, conjunto de estofado é fabricação de vocês. Fabricação própria com 2 anos de garantia. Que maravilha. 2 anos de garantia. E tem muitos modelos interessantes. Inclusive, vocês também podem fazer de acordo com a opção do cliente no tecido, na verdade? Exatamente. Várias opções de tecido. Aqui, por exemplo, tem um preço que tá assim, campeão, e eu vou passar pra vocês. É um conjunto de 2, mais 3 lugares. Ótimo pra quem tem pouco espaço. Tá aqui a solução. Tá saindo quanto? 3 de 4,990. 3 de 4,990. 4,490. Mais barato. 4,490 é um jacar sintético super bonito e tem outros tecidos, outras cores, tá? E a madeira também. Tem essas opções de cor de madeira. Tem que correr pra cá, eles têm loja na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte. E pra saber qual é a mais próxima da sua casa, é fácil. É só ligar pro telefone. 494-3779. Liga Marinho Móveis. Liga Marinho Móveis.